A primeira vez que eu te vi, logo me apaixonei Seu olhar é bom, meu olhar é seu, brilha como a luz do sol A lua clareia, o fogo incendeia, bate forte o meu coração A vida me ilumina, sigo meu destino, só assim vou ser feliz Quero que você perceba enquanto é tempo, quero que você me olhe esse momento Vou viajar com seu lindo sorriso Quero ter você pertinho todo dia, quero ter você pra sempre em minha vida Vou viajar com seu lindo sorriso Mas quero que você não esqueça o meu nome A primeira vez que eu te vi, logo me apaixonei O seu olhar é bom, meu olhar é seu, brilha como a luz do sol A lua clareia, o fogo incendeia, bate forte o meu coração A vida me ilumina, sigo meu destino, só assim vou ser feliz Quero que você perceba enquanto é tempo, quero que você me olhe esse momento Vou viajar com seu lindo sorriso Quero ter você pertinho todo dia, quero ter você pra sempre em minha vida Vou viajar com seu lindo sorriso Mas quero que você não esqueça o meu nome Quero que você perceba enquanto é tempo, quero que você me olhe esse momento Vou viajar com seu lindo sorriso Quero ter você pertinho todo dia, quero ter você pra sempre em minha vida Ficar com você seria o meu vício Mas quero que você não esqueça o meu nome A primeira vez que eu te vi